Abre, Polaco, abre, lancha rápido. É, play? Então vamos à apresentação da primeira costela que eu vou falar. Não sei que dia eu lhe deu, mas... Vamos ver. Meu Deus! Eu vou falar. Ah, muito bonita a cara dessa costela. Olha, Polaco, aprovado. Eu acho que está dura. Eu acho que não. Ih, está caindo até. Ih, está dura. Está dura. Nossa senhora, está caindo até. Olha, os ossos ficaram lá. Olha isso, tira esse barulho, né? Olha só que lindo. O que você acha disso? Ah, mas e a minha parte foi lá. Muito boa. Está aqui. Olha aqui, olha só. Os filhinhos. E ele ganha, ó, para mostrar melhor a parte de baixo. Agora mostra. A parte de baixo, você não quer mostrar? Agora já foi, não. Agora já disse. Ah, já desligou? Olha só. Não, ele não deu. Ele não deu. Está muito bom. Eu acho que está dura, mas em fim, vamos ficar com...